Começando aqui já treinando, rapaziada. A gente vai ter um jogo pesado, se eu não me engano, é o Manchester United. E olha só, a gente tá fazendo um treino aqui específico de contra-ataque, tá? A gente tem que melhorar nosso contra-ataque, a gente tem que melhorar várias coisas, inclusive temos que melhorar o passe e a finalização. Eu acho que é o que tá mais pegando. A gente precisa fazer uns passes mais difíceis, umas enfiadas de bola. Teve até gente comentando aí nos comentários, porque simplesmente as defesas que a gente tá enfrentando, elas sempre estão muito fechadas e tá complicado driblar, mano. Tá complicado sair correndo e driblando, não tá igual o jogo antigo. Então vamos lá, hein? Vamos fazer aqui já a nossa primeira chance de contra-ataque. Aí, ó. Quem aqui é o homem? É o Jackson, hein? Ai, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Quase, quase, quase. Vai deixando o like, se inscreva no canal. Eu queria agradecer vocês que participaram da live ontem. Muito obrigado aí, foi bem da hora. A gente vai ter mais vídeos do IFC Mobile pra quem curte. Eu tenho que focar aqui, rapaziada. Temos que treinar bem pra desempenhar bem em campo também, né? Aí, ó. Quase que eu roubei. Mano, eu dei o bote, né? Thiago Silva, fecha, Sanches. É difícil roubar a bola. É difícil. Vamos, 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 Thiago Silva. Deixa eu bater não. Ah, golaço. E olha que a gente tá marcando os reservas. Aí, ó. Roubei bem, hein? Vamos puxar o contra-ataque. Já solta a bola aqui. Vamos, tocando bem. James que tá jogando meio campo. Que isso? É o cross aqui? É o cross. Boa bola. Boa jogada. Aí! Aí! Pra fechar espetacular o treino. Rapaz, é que assim, a marcação não é a nossa, né? A gente tá fazendo a marcação aqui, mas não é a nossa. A gente é atacante, pô. Ponta é direita. Mas a gente tirou aqui nota A. Isso já ajuda muito. Os outros dois treinos foram situações de cruzamento e jogadas ensaiadas no jogo. Só que olha só, mano. Tô com nota C aqui, hein? Vamos mudar isso aqui. Vou botar aqui um pênalti com precisão pra gente ganhar o ponto máximo ali. E vamos simular essas outras duas. Bom, como eu falei no vídeo passado, se você não assistiu, vou falar de novo, hein? Se liga, nosso ritmo tá muito bom, nossa condução tá boa. Agora a gente precisa melhorar muito a finalização e o passe. Eu vou botar esses pontos de habilidades em cruzamento. A gente vai ganhar pontos em visão, cruzamento e curva, tá? Então vai ajudar bastante. Pronto, usamos todos os nossos pontos e espero que ajude a gente na partida. Como eu falei, a gente vai pegar o líder, né? Manchester United. Então promete demais, vamos pro dia de jogo. É dia de tentar brilhar. A gente chegou a 78 aí de classificação geral. Sterling virou titular, roubou a vaga. Ele fez boas partidas e conquistou a vaga de fato, mano. Ele concluiu ali, Jackson, nosso perna de pau, mas tá tudo certo. E o Petrovic no gol. Vamos lá pro grande clássico. E bom, tem gente que falou assim, Lucas, você nunca mostra e bota os objetivos da partida. Eu boto, só que realmente eu não mostro pra vocês, tá? Vamos botar aqui então. Faça no mínimo um gol. Seria incrível se a gente conseguir, mano, marcar um gol contra o Manchester, que é o líder, e completar esse objetivo. Realmente vai ser bem da hora. Vamos pra cima, hein? Já deu um toque no Jackson aqui. O problema é isso, ó. Opa, deu... Ah, tô impedido. O problema é o Jackson acertar, né? Até que ele acertou, mas eu tava impedido. Vamos ver o VAR aí, ó. Rapaz, o VAR é bom, hein, mano? O VAR é bom. Só tava perto na frente ali, um pouquinho do braço, parece. Boa bola. Vamos lá, vamos se mandar. Na velocidade. De atrás pra esquerda. Tentou cruzamento no Jackson. Vamos explorar mais ideias de cruzamento, porque a gente tá melhorando isso. De novo. Chelsea vindo pra cima. Ah, agora o Nkunku forçou demais, né? Olha o Bruno Fernandes driblando. Tocou, vai fazer. Petrovic. E vamos de contra-ataque. A gente treinou isso. Tem na frente aqui. Boa bola pro Jackson. A bola não foi ruim, não. O Jackson acho que é... O Jackson é nosso perna de pau favorito. Agora passou roubando. Agora o Jackson não mandou bem. E a gente bota na frente. Lá vai, Lucas. Tem a chance de ouro. Bateu no cantinho. E ele provoca a torcida adversária. Olha o Crapel. Lotadinho. Lotadinho. Ele faz isso. Que isso, família? Que isso? Rolaço, hein, mano? Contra-ataque bem explorado. A gente treinou bem. Trenamos bem o contra-ataque. E olha só a provocação, hein? A provocação saiu. Comemora, torcedor. Olha o Anthony. Vai vindo ali pela ponta. Anthony. Tocou pra trás. Correia. Se atrapalhou, né? Lá vem de novo o Chelsea Sterling. Vamos abrir lá. Boa bola no Gusto. Gusto devolve. A gente vai tentar o chute. Nossa, pegamos... Opa, recuperamos. Recuperamos. Tem Gusto lá de novo. Vamos pra área. Faz o cruzamento. N com o coito é impedidaço. O Fofana ainda driblou o goleiro, mano. Mas tava impedidaço. Tentou, né? O N com o coito vem vindo muito bem de cabeça, né? Fazendo gols de cabeça. Quis fazer uma assistência ali. Olha o Anthony. Tem liberdade. Petrovic pega. Boa, Petrovic. O Chelsea fazendo pressão. Vai, vai, vai atrás dele. Caramba, mano. O Juiz acabou. Ele tava ficando ali sem saída. Cai cedo. A gente já dá um bonito passe pro Gusto. Vai, Gusto. Se manda. Toca no N com o coito. A gente vai passar. Ai, se ele acerta o passe, velho. Se ele acerta o passe. Olha a nossa. Gusto vai na individual. O Chau foi bem, hein? Valeu, Gusto. Brigou e ganhou. Toquei no Jackson. O Jackson toca no Gusto. Devolve pro Lucas. Vamos tentar. Invadiu a área. Olha a batida. Oh, Nana. Salvou. Boa jogada de novo, mano. Olha o cross. Vai entrar aí. Escanteio Sterling na bola. Ele já toca aqui pra gente. Ai, não deu. E o Chelsea pressiona, hein? A bola vai voltar aqui. Vou tentar ganhar. Toquei atrás. Já escapou aqui na marcação. Puxou. Tem que tocar. Cai cedo. Procura. Devolve. Deu um toque aqui pro Gusto. Se manda o Gusto. Cruzamento. N com o coito. Bateu pra fora. Isolou. Isolou. Que chance perdida, mano. Cara, tem muito jogo pela frente. 66 minutos só. Mas é o melhor jogo do Chelsea na temporada. E logo contra o líder, né? Que partidaça o time tá fazendo. Olha o Bruno Fernandes. Tem a chance. Toca atrás. Só faltava tomar um gol do Manchester. Que bola do Bruno Fernandes. Dalô driblou. Bateu. Eu falei. Tinha muito jogo pela frente. O Manchester empata a partida. Dalô. Dalô faz um bonito gol, né, manos? E o passe do Bruno Fernandes. Matou ali a marcação. Ele tira o Thiago Silva. E finaliza bem. Contra-ataque. Agora Jackson puxa. Ah, e Enzo tocou errado. Uma bola fácil. Vai acabar a partida. Vai acabar a partida. É o último ataque deles. Acaba o jogo. Infelizmente. Empatamos. Infelizmente porque a gente mereceu a vitória, né? Conseguimos marcar o nosso gol. E a gente criou boas oportunidades pro Chelsea. Mas faltou matar a partida. Faltou o Chelsea realmente matar o jogo. Cinco finalizações contra três. Eles tiveram mais posse de bola. Mas o Chelsea jogou muito mais. Bom, nossa moral continua em alta, né? Pelo menos isso. A gente faz a nossa parte. Isso que é bom. E agora a gente tem aqui, ó. Mais participações em gols, né? O Enzo tocou. Isso na Premier League. Doze participações em gols em quinze partidas, né? O Enzo tocou realmente tá muito bem. Mas, mano, ele perdeu um gol ali na cara que não pode, velho. Não pode. Mas vai fazer uma temporada muito boa. E a gente volta a ser destaque aqui, ó. O Cordeiro joga bem em empate contra a Chelsea. Agora a gente tem um pequeno problema. Na verdade, não é problema, né? Mas olha só. A gente jogou contra o Manchester e só passaram dois dias. A gente vai ter um jogo contra o Everton. Então, teve pouco tempo de descanso. Vamos continuar treinando aqui finalização e passes pra gente melhorar isso, tá? E eu quero logo ganhar mais pontinhos de habilidade. Com o empate, a gente tem uma notícia boa, né? Não é só notícia ruim, não. A gente entrou aí no grupo de classificação da Champions na quarta posição com 27 pontos. E o Everton que a gente vai enfrentar agora tem 26. Então, é outro jogo pegado, outro jogo difícil, né? A gente deu uma freada no United com esse empate. Inclusive, o Liverpool chegou a 35 pontos ali e tá, mano, ali, ó. Tentando roubar a primeira posição do Manchester. É, amigos. É a Premier League. Ela é muito disputada. E olha só como os jogadores estão cansados aí depois desse jogo contra o United. O problema agora é que, além dos jogadores estarem cansados, o Modric voltou, né? Ele voltou, mano. Ele não tem jogado bem. Outra coisa, o Jackson. O Jackson tem sido ali, mano, realmente uma pedra no nosso caminho. Ele tá muito mal. Mas vamos ver se ele melhora agora. Bora de objetivos da partida, então. Dribes certos, evite uma derrota ou nota da partida. Cara, o que a gente vai aqui? Tem uma taxa de dribs certos de no mínimo 20%. Vamos botar esse objetivo. E a bola tá rolando. O Everton sai com ela, rapaziada. O Everton aí começa já a partida. Vamos ver se a gente consegue aí confirmar essa boa fase. A gente tá no grupo de classificação para a Champions League. Olha o Everton vindo com o Beto. Ah, não. Ah, não. Que golzinho é esse, mano? Não dá. Não dá. Beto faz o gol ali. A marcação bateu. Olha isso. O nosso 5 desarmou o próprio jogador do Chelsea. Depois o Petrovic com aquele bracinho de jacaré não consegue pegar. Pô, aqui quebrou esse gol, hein? Comecei a partida todo feliz que a gente vem numa boa fase. Aí o time tomou um gol desse. Vamos lá. Vamos pra cima da marcação. Não deu, não deu. De novo o Everton vindo. Cebadios. Vai levando. Bateu. Sobrou. Pressão do Everton, mano. A gente faz a finta, hein? Vai levando. Vamos levando. Boa jogada. Já toca aqui de lado. Caicedo devolve. Aí ele com o erro. O passe, mano. Boa bola. Boa bola. Vamos, Chelsea. A gente corta pra dentro. Os caras estão marcando bem. Boa bola no Jackson. Mudrique. Jackson. Caicedo. Goal. É isso. É isso. É isso. O time tabelou bem. Nem acredito, mano. O time tabelou bem. A gente teve que começar a jogada, né? Aí o Mudrique tocou. Olha o passe do Jackson pro Caicedo. A gente passou ali. Quase atrapalhamos a jogada, mas deu certo. Bora, bora, Chelsea. Bora. Caicedo. Aí. Acionou a gente aqui. Vamos pra cima. Escapamos do primeiro. Vai levando. Já tocou no Jackson. Ele com o... Jackson. Tenta o passe, mas aí não... Jackson é caneleiro. Mano, o Jackson é uma piada. E agora contra-ataque deles. Fecha o time. Vai, vai. Não deixa não. Não deixa não. Não deixa não. Ai, vai bater. Sobrou. Berk, tira. Meu Deus do céu. Olha o Jackson. Boa. A bola fala do Jackson agora. A gente já puxa. Bolão. Jackson bateu. Gol. Impossível. Aconteceu. Abraça o Jackson. Abraça o Jackson. Ele faz um gol. O artilheiro desencanta. O nosso caneludo favorito marca. Jackson é o nome da fera respeita. E olha que passe que a gente deu, hein? Nosso treinamento no passe está começando a fazer diferença. E o goleiro deu uma ajuda tremenda, né? O goleiro ali, perdidinho, perdidinho. A bola foi... Se ele ficar parado, ele pega. Se é um cara que não é goleiro, tipo assim, tá ligado quando você vai jogar uma pelada e você não é goleiro, mas você tem que jogar no gol, porque o time não tem goleiro e vocês revezam. A bola vem em cima de você e você pega essa bola. Você dá uma bicuda na bola. Mas o goleiro profissional aqui do IEI não conseguiu pegar. Enconcu marcando. Boa. Faz pressão, time. Faz pressão. Aí, roubou. Já vou fazer a tabela com o Jackson. Ele está com moral, mas ele já começa a perder a bola. Já deixei. Gosto. A gente vai tabelando e vai dando certo. Ai, mano. Eu saí da bola, não sei por quê. Enzo ganhou. Boa a bola para o Gosto. Já vou dar o apoio aqui. Já domina girando. Escapa. Procura um espaço abatida. Pique fora. Bota no Jackson. Boa. Jackson se manda. Ele segura. Tive que proteger a bola aqui. Vai vir outro cara. Boa. Boa jogada. Enconcu. Bola com a gente. Tentei o passo e não deu. Olha o Jackson. Vai para cima. Segurou. Vamos tentar o chute colocado. Bateu. Pique fora. Bola nas costas. Vamos, não vamos tomar o gol de empate, por favor. Tio ele tirou. Boa, Enconcu. Bola por cima. Jackson. Salvando aqui atrás. Boa, Jackson. Mandou muito. Mandou muito. Mandou muito, Jackson. O juiz apita o Chelsea. Tem uma vitória maravilhosa. Um jogo, mano, de virada. Um jogo fora de casa. Contra um concorrente ali na tabela. E a gente deu uma assistência maravilhosa também. Grande partida. E essa é uma notícia também interessante aqui. Primeiro na assistência na Premier League. É o garçom da Premier League. Temos seis assistências em 16 partidas. Uma nota média de 8,2. Nossa, a nota média está muito boa. Na moral mesmo. Com essa vitória importante, chegamos na terceira posição com 30 pontos. E quem diria? O Chelsea começou mal. Chegou a frequentar a zona de rebaixamento. E está na terceira posição. Cinco pontos atrás dos líderes. Do líder, na verdade. United. É que o Liverpool também tem 35 pontos. Estamos chegando. Dia de treino. E vamos seguir treinando o que a gente tem treinado, né? E olha só. Mais pontinhos de habilidade. Adoro. Bom, vamos aumentar agora. Visão e passe curto. E mais quatro pontinhos em cruzamento. Bom, aqui na personalidade é o seguinte. Eu botei agora duas novas para a gente mudar aqui. E ver se a gente melhora no campo. Veloz, tá? Atinge uma maior velocidade em piques conduzidos da bola. Conduzindo a bola. E tem menos chance de errar ao dar piques ou adiantar a bola. E temos aqui passe guiado, tá? Esse aqui domínio eu já tinha. E vou deixar ele ainda aqui. Agora a gente vai pegar o Chiffre e o United que só tem oito pontos. Algo me diz que eles estão na zona, hein? Com oito pontinhos. Ah, não. É sim. Mano, é o Lanterna. Lanterninha da Premier League. Dia de jogo. Dia de jogo contra o Lanterna. E o time tá descansadinho, hein? Vamos pra cima. Vamos de objetivos então. Vamos botar agora nota da partida. É o mais difícil. Vamos tentar. Tem que tirar pelo menos oito e meio. Bora pra cima aqui. Começa o jogo a gente já recebendo uma bola e tentando jogar individual. Boa jogada. Ai, Gusto. Para, mano. Qual é, velho? Chelsea escalado pra você. Vamos, vamos, Chelsea. Enzo toca. Caicedo, Jackson. O time começa a fazer... Começa a trocar passos, mas ele já demorou, né? Lucas. Oh, Nkuku. Domina e acorda, filho. Olha os caras chegando. Olha o Lanterninha chegando. Eles querem marcar. Vai vindo. Fecha time, Petrovic. Qual é, mano? Escanteio. Tu que é atrás, Mudrik. Afasta de qualquer forma. Ele poderia ter dominado, né? Ele tava sozinho, mano. Os caras tão jogando bola, mano. O Lanterna da competição tá jogando bem. Gusto não consegue roubar. Boa, cheguei aqui roubando. Escapamos. Bola no Jackson. O time tenta sair. Gusto. Domina, toca. Jackson não se posicionou. Então vamos segurar aqui pra tocar no Caicedo. Segura. Vai fechar a marcação. Devolve no Enzo. Caicedo. Toca. Nkuku com a batida. Pênalti. Boa, mano. Boa. O Rodrigues tinha feito um milagre. Mano, o Rodrigues tinha feito um baita milagre. O cara chegou atrasado. Tá faltando o cartão aí. Nkuku agora tem a chance no pênalti. O artilheiro do Chelsea na competição. Cara, que isso, velho. Nkuku bateu. Bora, bora, bora. Tá lá. Tá lá. 1x0. Vamos. Um jogo pegado. Era pra ser o jogo mais fácil, mas eu acho que o time tá nervoso, mano. Nkuku com uma categoria impressionante. Olha, por incrível que pareça, hein. O Sheffield tava começando a se engraçar na partida. E o Chelsea tava ficando nervoso. Porque, mano, é o lanterna da competição. A gente tem a obrigação de vencer. Tá ligado que esse jogo começa a virar tragédia? Poderia acontecer isso, mas agora sai um golzinho de pênalti pra gente. Mas olha só, eles tão vindo pra cima de novo. O Chelsea tá fechado, mano. O Chelsea não pode jogar assim. Temos que se impor em casa contra o Lanterna. Não dá. Boa bola. Thiago Silva, boa. Tentar uma arrancada aqui. A gente tá com espaço. Bota na frente. Ninguém. Entra na área. Vamos pro chute, vamos pro chute, vamos pro chute. Eeeer. GOOOOOOOL. O segundo do Chelsea. Boa arrancada. A gente aproveitou ali que eles deram um espaço gigantesco. E aí finalizamos bem demais, né? Finalizando tirando do goleiro. Só colocando a bola pra fazer o segundo do Chelsea. Boa bola, hein? Olha o Jackson se emocionou, né? O Jackson, ele tem dessa. Ele se emociona. Segundo tempo e o Sheffield e o United vindo pra cima. Tá? Os caras tão nem aí. Isso é bom que a gente pode pegar outro contra-ataque. Bora. Vamos tentar o contra-ataque de novo. Agora a marcação deles tá fechando aqui, ó. Que isso, mano? Nossa, eu me perdi aqui porque ficou complicado ali. Cara, o segundo tempo deles é muito bom. Mas muito bom. A gente não consegue encostar na bola. Esse time tá jogando muita bola aí. Eu não sei como tá na Lanterna. Ou é esse jogo que eles estão... Tão bem. Aí deu mole. Aí deu mole. Aí deu mole. Se manda o Camisa 11. Tem mais uma chance. Lá vem. Bateu de direita. Gol. Gol. Pra fazer mais um. Só foi elogiar o time deles, mano. Eu sempre tenho que fazer isso. Se eu elogio o meu time, o meu time erra. Se eu elogio o meu time adversário, também erra. Tem que fazer mais isso, pô. Tem que ficar elogiando. E agora com a perna ruim, hein? E o Chelsea faz 3x0 no Lanterna. É isso que se espera, né? Quando enfrentam o Lanterna. Apesar dos caras estarem jogando bem até essa partida, eles vieram uma estratégia de atacar o Chelsea. E aí deixa espaço lá atrás. A gente aproveitou isso. 3x0. Eles tocam bem a bola. Seguram bem a bola. E o juiz acaba. 3x0 com 2 gols dele, hein? Que partida. E o melhor. A gente conseguiu completar nosso objetivo da nota. Ótimo. Inclusive, a gente foi o melhor da partida, né? O que é ótimo também. Temos mais uma semaninha de descanso pra enfrentar o Overhampton. E é Natal aqui no nosso calendário, né? Então olha só, mano. A gente tem três opções aqui. Fazer um leilão. Beneficente. Comprar presente de Natal e festa beneficente de Natal. O que a gente vai fazer, velho? Leilão. Compre presentes. Bom, então vamos fazer aqui uma festa beneficente de Natal, vai? Com a vitória de 3x0 contra o Lanterna. A gente continua na terceira posição com 33 pontos. Mas agora a gente tá 3 pontos atrás dos líderes. Já o Overhampton, nosso adversário, tá na décima quarta com 18 pontos. Dia de jogo tem o treininho antes. Então já vamos fazer aqui. Ah, que nem é mais uns pontinhos de habilidade hoje. Mas não vai rolar, hein? Vai ficar no próximo vídeo aí os pontos de habilidade. E bora pra última partida desse vídeo, né? Mesmo time que tem jogado sempre. Vamos ver se o Jackson volta a jogar bem, né? Ele jogou um jogo bem nesse vídeo. Mas assim, se pegar no geral, o Jackson é muito ruim, cara. Tamo torcendo por você, Jackson. Olha o Matheus Cunha passando aí, hein? Vamos ver aqui os objetivos dessa partida. Nota, recupere a bola, assistência. Vamos botar assistência. Overhampton e Chelsea. Botadinho o estágio dos caras. Já podemos tentar... Opa! Vai fechando mais uma marcação. O Jackson não. Opa! Opa! Jogadaça, mano. Nem eu acreditei que a gente conseguiu fazer isso. O Jackson não me deu a opção de passe. Eu fui levando. Fui levando. Deixou o busco pra trás. Cruzamento. Thiago Silva bem. E aí, com o Poo bem também. Bora cortar pro meio. Boa jogada. Bolão. Ah, tem pedido. Nossa. Cara, é, tava... Tava o corpo inteiro, praticamente. Thiago Silva bem, hein? Deixa eu dar uma... Toca atrás. Toca atrás. Isso. Thiago Silva. Vamos. Gusto. Thiago Silva. Gusto. Gusto agora se empolgou, né? Opa! Opa! O cara chegou violento, hein? Vai fechar o tempo que vai ser... Ganhou o amarelinho. Ué! Tô da autônica, pô. Mano... Que triteira foi essa? Foi expulso, mano. Caraca, mano. Juro que tinha visto amarelo. Enfim. Boa na área. Sobrou pra gente. A gente consegue a fita. Nossa! Se faz, amigos. Olha isso como a gente driblou. A gente fingiu que ia chutar e puxou pra perna direita. Rapaz, ia ser um gol de placa, hein? Os caras tão com a menos. A gente tem que explorar. Bora, Jackson. Consegue o passe. Jackson. Já soltei pra ele. O artilheiro N com o cu pode fazer. Bateu! Está lá dentro. O Chelsea abre o placar. Bora, bora, bora. Cara, a tabela foi linda, hein? E eles estão com a menos. A gente tem que explorar isso. Fala do Jackson agora. Lick tocou pra gente. Depois a gente deu assistência. O N com o cu. Vai e faz o gol. E a gente completa o nosso objetivo, né? A gente precisava de uma assistência, cara. Olha os caras chegando. Ai, que bola. Vai fazer. Bateu. Uts. Primeira chegada que eles... Primeira chegada oficial deles. Primeira chegada do Overhampton, cara. Eles conseguiram encaixar... Nossa, tirou dois ali da jogada. E aí esse passe matou, né? O Thiago estava marcando lá na outra ponta. Não entendi isso. Ele estava lá no lado direito, cara. Faltou a marcação ali. A gente está com uma mais. Não pode, né? Já vamos pra cima aqui de novo. Consegue segurar a bola. Vai acabar. Tem que ir pro chute ou fazer alguma coisa. Jackson. Ah, Jackson. De vez fazer ali o pivôzão pra eu passar. Enfim. Temos um segundo tempo pra tentar marcar mais aí. Boa recuperação. Passei no meio. Tentei o toque no Jackson. Não deu, mas recuperei a bola. emoção e bom futebol, Vilani. Olha, vai chegar no N com o cu. Ele tinha saído pro outro lado. Sai mal de novo. Tocou. Não, estamos passando o passar. Isso. Vai, chuta. Vai, faz a comemoração. Faz, faz, provoca. É isso. Ele marca. Mano, eu fiquei tenso. Eu fiquei tenso, velho. Porque no início do lance que eu recebi na cara, o zagueiro tava fechando a minha frente. E eu mandei fazer o passe e o cara ia estar impedido. Bolaço. Pera aí, deixa eu mostrar melhor pra vocês o replay. Aqui, ó. Bom passe do N com o cu, né? Eu carrego. E aí, eu ia fazer o passe pro Jackson. Mas olha só. Como eu dominei a bola e a bola escapou muito do meu corpo, ele ia estar impedido. E eu já tinha feito o comando bem antes. Falei, cara, o que eu vou fazer agora, mano? Eu tive que mudar a direção do passe. E aí, eu passei pra cá. Eu pensei, putz, arruinei a jogada. Mas pelo menos a gente não perdeu o ataque por impedimento. E ainda deu tudo certo, ó. Fala do Jackson. Que bolão, hein? A gente consegue o domínio e fuzila pro gol. Os caras tão mal, mano. O Wolverhampton tá muito mal na partida. Um a menos, mas tá jogando mal. Demais. Olha a batida. Mal, mas quase marcaram, né? Escanteio pra fora. Mas escanteio pros caras. Esse escanteio pode ser uma boa chance. Tira, 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 tira. Cara, vai ficar com a gente aqui, hein? Domina. Dominou bem, se manda. Camisa 15 tá colado com a gente. A gente vai levando a velocidade. Boa arrancada. Boa arrancada, se manda. Tocou atrás. Olha a batida. Gol! O Chelsea faz o terceiro contra-ataque lindo, né? Contra-ataque lindo. E aí o garçom entrega pro artilheiro, né? Olha lá. Faz o gol e abraça, ele cumprido. Chutaço. Mais uma recuperação. Boa do Tiasso Jackson. O time toque. Segundo tempo, 10 minutos final de tempo regulamentar. Conseguiu. Acabei. Nossa, fui mal. Fui mal ali. Vamos pra cima. A gente consegue. Não. Vai ficar com a gente ainda. Se manda. Tô morto já. Tem um N com o cu fechando. A gente faz a finta pra dentro. Sobrou. Puta. Que isso. Ah, não. Meu jogador tava morto já, cara. O Lucas tava cansado ali. E final de partida. Que jogaço do Chelsea. Que partida aí. O Lucas. Assistência. Duas assistências e um gol, né? E olha só quem é o artilheiro da Premier League. Ele mesmo. Ele conclua aí com 10 gols em 18 partidas. E aqui mais destaque pra ele, né? Cordeiro, uma grata surpresa. A gente tá jogando muita bola. Nesse vídeo, especificamente, eu acho que foi o nosso melhor desempenho nas partidas. Assim, sendo decisivo, dando assistência e fazendo gols. Bom, olha só. O N com o artilheiro da Premier League com 10 gols. A gente tem 10 gols também. Só que não só na Premier League, né? A gente marcou 2 gols na Carabao Cup. Mas a gente é o artilheiro do elenco junto com ele. E a gente é o jogador com mais assistência 9. Então, cara, os dois tão jogando muita bola, né? Tão em sintonia absurda. O Jackson, que eu tanto falo, até que tem alguns números legais. 4 gols e 3 assistências. Mas, assim, várias vezes a jogada vai nele e ele mata a jogada de ataque. É impressionante. E aqui encerramos mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Enfrentamos o Manchester United. Marcamos gols, assistências. Rolou muita coisa da hora. Tamo junto. E até mais.